Olá, estamos R-Line, estamos R-Line aqui nos games, o site de games, bem-vindo ao canal de sites de games, vou pegar um outro controle para jogar, que este aqui está sem carga, obrigado a Playstation por fazer controles que a carga acaba rápido, não é igual do Xbox, que dura horrores, mas em compensação tem que comprar pilha para eles, bem, cada um tem o seu defeito, não é mesmo? É ou não é? Vou ligar aqui esse babado, ok, beleza, ai meninos, vamos esperar, talvez entre a gente, deixa eu ver se eu dou um RTzinho, será que eu dou um RTzinho? Eu estou postando com foto agora os posts para ver se dá mais engajamento, mais gente vê, mas não está muito aparecendo não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um velho RT, meu cu, entendeu? Para essas plataformas que não mostram conteúdo de outras plataformas, vou fazer um TED Talk sobre isso, porque isso é muito ruim para quem cria conteúdo, vou falar um pouquinho disso na live, vou falar um pouquinho disso na live hoje Então vamos lá, vamos continuar, já começamos na cutscene, ela matou o bicho, operou a mulher, ela vai entrar de novo aqui num babado de um flashback, né? Uma memória, ela está lembrando, 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 boa noite meu amigo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no site Canal de Games, Gaspar Gaming Onde estamos? Jogamos Last of Us 2, Os Últimos de Nós, Parte 2, né? Os Últimos de Nós, Quem? Quem? Estamos sendo falados agora de... Enfim, agora a Hebe está tendo mais um flashback, né? Ave Maria, que susto, de novo! Deixa eu baixar aqui O volume, muito obrigado por me seguir, sejam muito bem-vindos a este canal Estamos aqui vendo, olha que perfeito o... Ah, o negócio da corda ainda está roxo no pescoço dela Da Hebe, da apresentadora Hebe Pra quem não sabe, gente, Last of Us 2, ele é a... A biografia da Hebe, né? Começo de carreira Que louca! Mas enfim, é isso, estou aqui pra... Vim aqui reclamar de um negócio, estava reclamando antes de entrar a gente na live Que é esse negócio que as plataformas, elas não mostram conteúdo de outras plataformas, isso é muito ruim Exemplo, postar no Twitter que eu vou fazer um negócio no Twitch, postar no Facebook um vídeo que eu fiz no YouTube, postar... Não mostram, eles não mostram, simplesmente não mostram assim Eles falam, ah, eu não vou mostrar não Só vou mostrar o que é nosso mesmo, né? É um preciosismo entre plataformas E isso é muito ruim Porque a gente que está fazendo aqui, faz conteúdo A gente tenta espalhar, né? O máximo possível E eles fazem assim, ó No seu alcance Faz um teste Tenta postar um Twitch e depois postar um Twitch com o link de um vídeo, por exemplo, no YouTube Ele não aparece Eu sei que não é novidade pra muitos, mas Só Falando Bem, voltando ao jogo, hoje eu estou bem tagarela Voltando ao jogo Enfim, elas estão lá, né? Fofocando Tá numa conversa ali, ó Eita Elas estão lavando a roupa suja aí, que é o seguinte Ela vai embora com o Owen, a Mel Pra Santa Bárbara Só se a Abby não for É, ela fez um sexo com o Owen, né? Agora que eu lembro Por que eu não estou enxergando as coisas? Peraí Nossa Santa Luzia tem poder Eita, olha os costão Ver a Abby Me dá vontade de malhar Agora, pessoal, não lembro qual que é o babado que é que eles vão fazer os três, né? O que aí sobrou, né? Lev A irmã E a Abby E eu não lembro qual que é a motivação que eles vão ter pra onde agora Ah, lembrei O menino fugiu O moleque fugiu Ou vai fugir Ah, fugiu já A gente tem que ir atrás dele, então vamos Vamos lá, abração de manhã Peitão de ferro Lev Lev, vem aqui, por favor Muito bonito, né? A decoração do aquário Como que os caras conseguem imaginar as coisas velhas assim? Não entendo Deve ter, né? Imagens de aquários velhos Abandonados Os caras se inspiram Aqui, ó A aguinha caindo ali, ó Olha Detalhes Detalhes Detalhes, designers Bob Ross Ensinou num programa paralelo Ensinou o quê? Não entendi Sua frase Você é uma mulher Você é uma pessoa muito sem estudo Uma mulher muito sem estudo Não entendo isso O que você falou Lev Eu me desculpe Quem é o Bob Ross? Lev, vem lá Eu conheço o Hilarious Ross Matthews Do RuPaul Serve Bora, minha filha, as duas Ah, o Bob Ross O que tem um cabelão Grande Que faz umas pinturas É um programa Tipo, é um meme bem Tumblr Assim? Ah, sei quem é Lev Não conhecer por nome Vai ser quem é Nunca assisti a tolaria Cachorrinho É, dá pra te brincar com o cachorrinho Que fofinho Dá um negocinho Isso Uma cachorrinho Quer que ela jogue Gente, pastor alemão é lindo, né? Eu já tive um Que era, sei lá Meio misturado Assim Chamava Rambo Quando eu era bem pequena Morava em Minas A gente tinha um cachorro chamado Rambo Que era assim Joga, mulher Bora O animal majestoso Baleia A gente tá caçando A gente tá caçando o moleque perdido No aquário Só que ele já foi lá pra casa do caralho Já E a gente já quis procurando ele Olha lá, olha lá Elas tão falando sobre o Garotinho trans O nome é Ansada Lily For a long time I didn't understand Why he was questioning the laws Traditions When he Explained to me How he felt inside I told him he had to keep it to himself I was hoping He seemed fine For a while But then he shaved his head Like one of them As convenções, né? O papel de gênero Pacto social Opo A performance De gênero Tudo isso Mas é isso A irmã entende Entendeu a ideia Protege o irmão E tá preocupada Porque se ele voltar lá Eles matam ele Até a própria mãe Do Lev Mataria ele Porque ele raspou o cabelo E tal Assumiu a identidade Vambora, vambora 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 Eu odeio quando o jogo fica nesse modo Que eu não consigo correr Me dá uma agonia Uma Tradição Pobre Vambora 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 Muito quente Muito sol Eu ia tostar igual um bacon Uma panela quente Eu já fui em Los Angeles Porque a sede da empresa que eu trabalhava era lá Uma das sedes, né? Fui lá O que eu fui fazer lá? Acho que foi treinamento Tipo um treinamento Então é doido isso, né? Porque eu fui, eu tirei muita foto Fui no Madame Tussou, eu tirei foto Eu nunca publiquei, esqueci Na época E é doido isso, você não registra, né? Parece que você não foi, você esquece Mas eu fui Aí falaram assim, vai na praia Não sei quem falou assim, mas cuidado Cuidado do quê? Enfim Acabei não indo porque tava muito sol E também vou fazer o que sozinho? Em praia, né? Vamos combinar? Ah, a cidade é super legal É bem mais tranquilo do que você imagina Assim, porque É... Tem gente Tem mil coisas Aí você vira uma rua Não tem ninguém Não é que nem aqui Que é tipo assim Sei lá Tudo é perfeito Tudo é lotado de gente Agora não mais Foi as pandemias, né? Mas naquela época Tudo lotado de gente Lá tem os centros E tal, das coisas Mas assim, a maioria dos Passeios que eu fiz Eram ruas bem vazias A cidade é muito desértica Então não tem árvore Isso é foda Eu fiquei com muita falta de ar Mas foi legal Isso foi legal Estados Unidos, né? Vambora, jogo Pelo amor de Deus Deixa eu jogar Tô aqui contando Contando história Uma coisa eu lembro Que foi legal lá Que eu passei Foi andar na rua, né? Vou andar na rua Porque eu viajando Eu sou meio assim Eu não... Eu saio andando Pra ver E aí eu entrei Eu comi um Shake Shack Shake Shack? Ai, agora eu não vou saber Se é É tipo um McDonald's Que só tem tipo uma opção Fui lá comer Foi muito bom Muito bom Muito bom Eu acho que o nome é esse Se eu não me engano Ou é um nome só? Ai, eu não vou saber Isso é muito... Memória é muito ruim, bicho Bem, e o Owen ainda tá tentando essa mulher Essa mulher... Coitada dessa mulher Porque mataram o pai dela O pai dela engravidou uma menina É... As amizades novas dela Tudo... Uma perdeu o braço Tá tudo lascado A cidade que ela mora Já tá vendo ela como traíra Ela tá toda fudida Toda fudida Ela... Ela... Cleb! Volte lá! Cleb! O que ele está fazendo? Ele vai atrás dela E atrás de quem? Sua mãe Ela vai matar ele, Abby A bota está pronto? Não ainda Quanto tempo você precisa? Uh... Um pouco de horas Ela tem uma comida no rabo dele, ó Todo mundo viu A escola inteira viu Todo mundo foi bem no pátio Beleza Estamos aqui esperando o jogo deixar jogar E a gente joga já já Será que é agora que vai ter uma cena bem babada? É que a cadeira... Essa cadeira vai me matar Vou encostar um pouquinho mais aqui Beleza, jogando Vamos lá Esse ângulo está estranho, né? Sentindo cagada Puta lulona Eu tô cagada Vamos lá Vamos lá Não tenho paz no meu quarto Não tenho paz aqui Aquele baixinho ali, ó Tá me olhando O que que foi? Eu tô cagada? Amo esse vídeo Tula lulona Confusão no hotel Que chama Ai, que susto Ainda bem que eu não fui Tá E agora, hein, mapoa? Beleza É, o Owen é bonito Mas também tá abusando, né? Se você é bonito Te encobre algumas coisas Mas se você é filha da puta Assim, você tem que ser mais bonito, Owen Tem que ser no mínimo um Sei lá, um Um Tiago Lacerda nos anos 2000 A gente olhava na televisão Ficava chocado, hipnotizado Então, como é que nós Chegamos para a sua vila Em um pedaço? Tem lugares blindos Along the coast Que nós podemos Viver em você Ou meu marido Marcos Pigós Que é outro Que você fique hipnotizado Pelo amor de Deus Catar coisa, gente Vamos catar coisa Vamos ver se tem mais coisa aqui Ó, cheio de coisa Cheio de coisa Vamos fazer coisa Porque a gente precisa pegar coisa Caralho, não dá pra fazer nada Vai se foder Menina Menina Minha cabeça Como é que pode, né? Tem que ter uma cabeça Bora 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 Bora, minha filha Bora Bora, lindinha Vambora Serafita Fofinha Vamos atrás do seu irmão Nossa, ela vai nadar nessa água podre O bracinho dela vai infeccionar Olha o que tem aqui Peraí Eu com uma arma de fogo debaixo da água louca Vambora Ele é gigante, né? Tô ligado Ele deve ter uns Pelo menos uns Dez centímetros a mais que eu Não, ele tem dois metros Ele tem muito mais Dez centímetros a mais que eu O braço da Yara vai necrosar Vai, né? Vamos lá Olha lá O que a gente tá fazendo? Uma coisa que eu detesto Que é a fase do esgoto Detesto Detesto Pelo menos toma um banho, né? Uma duchinha Essa caatinga de ficar o dia inteiro andando Atirando nos outros Deve dar uma sovaqueira Matar zumbi deve dar sovaqueira Ainda mais nessa época que não tem mais desodorante Será que depois que os zumbis morrem eles continuam produzindo fedores? Fora os fedores da putrefação Será que existe um estudo sobre como O corpo de um zumbi reagiria de acordo com seus próprios fedores? Uma coisa é se pensar Ai, que bobageada Eu leria um texto sobre isso Não, né? Enfim O corpo já começa a desidratar Ahn Terror Não T já foi Ahn Ai, esse jogo É... Tenor Eu acho que é terror Mas já não tem Já tem R Já tem tudo Virar Toma cuidado Meu barco levou bala dos exorços Sugiro rumar Rumar para o mar aberto Isso aqui, isso aqui, isso aqui lá Bem, eu não acho que seja código de nada não Opa, mais coisa Mais coisa Acabou? E pra cá Tinha um negócio aqui, ó Não, é na escadinha mesmo Bora, amiga Amiga, vamos Vamos, amiga 193 Ah, é altão Não é dois metros, mas é altão Uma vez eu vi Eu vi, conheci o Genekin Ele é bem mais alto que eu Deu olhar pra cima Ok Eu entendo agora um pouco Por que as pessoas são um pouco Obcecadas com Dark Souls Em stream Porque sempre tem inimigo Imagina que você vê uma live de Last of Us Tem umas horas que você tem que esperar, né Porque tem uma história Não sei o que lá Você já viu a história Ah, não sei se seja a primeira vez Que a pessoa está assistindo a história Já no Dark Souls As pessoas sempre tem um inimigo Tá sempre rolando uma ação Eu entendo o apelo Hoje eu vou falar um monte de groselha Vou ficar Desculpe Desculpe Abbie O que é isso? Manny Você está se sentindo? Sim Ah, não Ah, não Esse sniper é um fraco O que você está fazendo aqui? As vozes Nós deveríamos ter acertado na isla hoje E aí esse pendejo apareceu Eu enviou um cara para chamar para a ajuda Dark Souls é o que você jogou Que tinha aqueles demônios Não, aquilo é o Doom É o Doom Eternal Dark Souls É um que é tipo isso aqui É um bonequinho Mas tem uns demônios também Cara, é o seguinte A gente está sendo atirado por um sniper muito bom Um segundo que eu fico fora Ele me atira Viu? Bem, 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 bem bom Ah, eu não vou falar quem é Parece uma surpresa Vai daqui uns minutinhos Ai, que marido Ai, pai Mas como eu já sei o caminho mais ou menos A gente vai passar Um pouco mais rapidinho Pessoas mortas Opa, vou ali naquele Deve ter alguma coisa naquela ambulância Se ele irá me matar Ele é bem, 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 bem O que eles estão saindo? Eu tenho que mover! Vai! Vai! Uh! F***, ele está bom! Sem merda! Deve estar indo depois deles Esse que a gente está lutando agora é um inimigo bem poderoso Bem, bem, bem poderoso É de trancar o cu essa parte O que ele está fazendo? Tem um sniper muito bom E o jogo já deu uma arma de Tchakhov Para falar quem é no começo Eu amei Como é que fala? Retomar meu contato com esta... Olha, tem um glitch Um pedaço voando aqui, ó Um pedaço de pedra voando, ó Um glitchzinho É... O que eu estava falando? Ah, da expressão arma de Tchakhov Que é quando o roteiro deixa um... Coloca um elemento no começo Que vai ajudar você a entender melhor Ou que vai resolver algum assunto Mais próximo do final do roteiro Não do final, mas em algum momento Eu amei Aí eu vi um vídeo do Thiago Do meu amigo que ele fala sobre isso Eu falei Nossa, eu lembro muito disso na faculdade Uh! Nossa, headshot Eu estou com o controle treinado aqui na minha mão Vamos pegar a pistolinha aqui, vai Essa pistola Vai agora Vai agora Esse cara não vai parar Eu sei Eu sei Ah! Seu fora Ah! Fica toda fudida Fica da puta Queima, arrombado Também Mal vejo a hora de dar um coro nele E aí, boa noite, meu outro amigo Seja muito bem-vinda Tweet não está funcionando no Comic Cast? Reinicia a tweet? Não é possível Ajuda a tia Eu vou começar a fazer live no YouTube Se a Tweet me ajudar Minhas amigas Amiga, você entrou agora A gente está sendo perseguida por um sniper Perseguida não Estamos sendo completamente massacradas por um sniper Peraí Olha lá Ele lá Espera aí que eu estou toda fudida Vou fazer um curativo Bora, 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 bora Bora, 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 bora Entendeu? A gente está sendo barbarizada Exatamente, a gente está sendo muito barbarizada por um sniper muito bom Zero bala Zero bala Ah, filha da puta Cada tiro que eu tomo no meio da minha fuça Filha da puta Quero dar um tiro nele Nossa, ele dá o tiro bem segundos antes de eu dar Não adianta, ele não morre Vai, vai Não acredito que ontem não funcionou Mulher O que que tu perdeu ontem? Ontem eu matei um monstro horrível Não sei se você estava ou não Matei um monstro horrível Nojento Que eram muitas Muitos bichos um grudado no outro Ah, ontem você viu O que aconteceu hoje foi? O menino fugiu O Lev fugiu O garotinho E... Matou meu amigo Não Não E eu estou indo atrás dele E ai apareceu esse Sniper Ela sabe que o Sniper é melhor que ela Ai, meu Jesus. Vamos lá. Fazer um kit. Fazer uma bomba. Não é? Pra gente ter. Bom, né? Ali, 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 ó. Cacete. Ó quem é, gente. É o Tommy. É o irmão do Joe. Nossa avó é Abby. Foda, né? Era o Tommy. Mais um que ela não matou. Deixou pra trás. Bateu água na bunda da Abby. Tem uma já querendo me matar. Tem outro aí querendo me matar também. Ele é bom. Ela tá fudida. Ela tá fudida. Tá fudida. A cara dela, ó. Mas ela não se deixa... Ela não abaixa a cabeça dela, não. E tá indo atrás do moleque. O que aconteceu com o moleque? O moleque foi lá e fugiu. Fugiu. Eu acho que ele queria alguma coisa com a mãe dele. Enfim, né? E aí, a... Teve um momento lá que teve um texto que a... A Yara, a irmã, explicou a história do garotinho trans. Que ele raspou o cabelo. Que é um costume dos homens lá da tribo delas, tal. E que o nome dele antes era Lily. E que se ele voltasse pra lá, eles iam matar ele. Né? E elas não querem que ele morra. Então elas tão indo lá. Buscar ele. Lá no Serafitas. Só que é bom lembrar que... A cidade... A cidade da Abby lá. O pessoal da Abby lá. O Isaac, etc. e tal. Tava preparando um ataque. Nesse... Nesse lugar. Então assim, a história tá começando a... A fechar todas as encruzilhadas. Mas enfim. Lembra que no começo do jogo, quem ensinou a Ellie a atirar de longe foi o Tommy? Eu falei da arma de Tchakoff. Teve um momento que o jogo para e só mostra... O Tommy ensinando a Ellie a atirar. Porque ele é um bom atirador. Aí agora no final do jogo, ele reaparece como um... Um super atirador que é como se fosse um inimigo pra Abby. Legal, né? Você pensa, por que ele tá mostrando essa cena, né? Qual o intuito? Era só pra falar que ele era um bom atirador. Enfim, elas tão lá... Bora, né, filha? Elas tão lá... Gente, o roteiro desse jogo... Ó... Babadeiro. Mesmo com esse tanto de personagem. Que é muito difícil, vocês sabem, né? Quanto mais personagens você coloca no roteiro, mais difícil é pra você fechar tudo. Por isso que a novela é tão longo. E tem tanto personagem. Ahn... E tantos núcleos. Porque aqui a gente tá lidando com o roteiro de dois núcleos, né? O núcleo da Abby e o núcleo da... Da Ellie que se contrapõe e se entrelaçam em diversos momentos. Que também é muito difícil de fazer bem. E nesse jogo é bem bom. Ó, que lindo. Que jogo mais tranquilo, né? Ver uma imagem dessa, ó. Ah, que delícia. Que imagem gostosa. Parece uma açougue. Tem código? O que que foi, mulher? Enfim, então, a questão do personagem trans aí, é... O fato dele ser trans não é só um detalhe. É um detalhe que envolve uma busca, um entendimento e também uma busca de outros personagens sobre o que tá acontecendo na cabeça dele. Então, isso é muito bom. Porque gera um protagonismo ali pro personagem que a gente tá indo buscar ele. Ele me ajudou quando a gente tava sozinho lá buscando as coisas pra irmã e agora a gente tá buscando ele. Então, tem uma... É, não é só um personagem coadjuvante ali, alegórico. Faz muito... Ele faz muito sentido na história. E a história dele faz muito sentido na narrativa inteira. Hoje eu tô muito faladora. É zero em Kenny Valley, é. Eu amo essa expressão também. O vale da estranheza. Eu tenho pavor disso, gente, sério. Eu fico apavorado com aquele... Aquela... Aquela robô lá. Sabe? Que falou que vai matar as pessoas. E fez... Ha, 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 depois. Tenho pavor disso. Vale da estranheza pra mim. É assim, é o vale de gente. Vamos desligar todos esses robôs. Esse é o vale pra mim. A Sofia, é isso mesmo. É, então. Ex-Machina é além do Uncanny Valley. Quando o cara consegue fazer além do vale da estranheza. Que é um... Um ser artificial que não dá uma estranheza por ser artificial, né? Ele parece real. Só que esse meio termo que a gente tá chegando desses robôs que... São meio assim... É... Pra mim, não. Pra mim é... Tira da tomada. Real, assim. Vamos desligar eles. Eles que não me escutem. Beleza, aqui a gente tá na cidadezinha dos Serafitas, ó. Quer ver? A gente vai ver umas imagens bonitas. Deixa eu ver se tem coisa. Porque aqui tem cara de ter bastante coisa escondida. Ó, viu? Coisa, coisa, coisa. Ó, tem uma Nossa Senhora aqui deles, ó. Que é a bonita lá. Não lembro o nome dela, né? Mas é a mulher da religião deles. Ela usa calça, ó. Ela não usa manto. Vamos ver o look dela. É uma camisa de manga curta. Uma calça comum. Ela é bem, bem simples. Bem... Bem casual. É uma santa bem casual, assim. Né? Tá sempre meio casual chic street. Sabe? Não é uma santa opulenta, né? É uma santa casual chic. Louco, eu ri. Mom jeans. Não era muito uma mom jeans. Você achou uma mom jeans? Eu amo esse conceito de mom jeans. Tô amando vários conceitos que a gente tá falando aqui hoje. Uncanny Valley. Amad Shakov. Mom jeans. É muito bom o conceito. Ela é normcore. Isso. Nossa, minha amiga, você é muito esperta, amiga. É exatamente isso. É uma santa normcore. Entendeu? Roupas normais. Eu me sinto um pouco normcore também, porque eu não ligo muito pra moda. Apesar de... Não ligo pra mim, né? Eu gosto de moda. Eu acho legal. Mas eu não ligo muito pra essas coisas, não. Pra mim mesmo. Amiga, eu não sei se é Lovecraft também. Eu acho que é outro teórico. É um outro teórico, se eu não me engano é um asiático, que teorizou essa curva que é tipo do começo, né? E aí tem o Vale da Estranheza e aí vai subindo até a gente não estranhar mais esses seres artificiais. E aí vai ser o nosso fim, né? Muitos inimigos agora, gente. Muitos inimigos. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver quantos são. São dois. Vamos pegar aquele otário ali, ó. Tá dando sopa. Tá dando sopa porque é cuzão. Entendeu? Tá com a flecha porque é cuzão. Então ele vai se fuder, ó. Ó, fica esperto. Esperto, mano. Que é perigoso. O outro não me viu porque é cego também, né? Ah lá, ele vai ver o... Ele vai ver o corpo. E eu vou tocar uma bomba nele. Fudeu, né? Porque agora vai vir todo mundo atrás de mim. Foi, foi, né? Vamos ver se tem coisa. Ó, essa aqui ela vai se fuder. E tem um bem perto de mim, que eu ouvi um barulho. E se a gente usar... Ah, será que eu vou fazer? Vou tacar fogo neles. Só um pouquinho. Só pra gente fazer uma graça, né? Vamos fazer uma... Dar uma barbarizada como os jovens. Eu vou dar uma barbarizada nele ali, ó. Vou tacar fogo no cu dele, quer ver? Senhora, com licença, a senhora tem horas. Moça, a senhora tá pegando fogo. Quem fez isso com a senhora? Ah, ali tem mais otários. Deixa eu jogar uma bomba ali, ó. Pra ela se fuder. Ah, pra você se fuder. Você vai se fuder também, ó. Ó. Headshot, bem de longe. Vou tentar um headshot naquele ali também. Headshot. Tá, meu bem. Eu devia muito, gente, treinar pra jogar esses... Esses jogos aí de Hethery, esses Counter Strikes. Já joguei muito isso. Entendeu? Esses Free Fire aí, ó. Jogo de jovens. Aí, ó. Headshot de novo. Bem, essa bala... A bala desse... Tá acabando, né? Olha quem tá aqui. Tira de doze. Nossa, eu regacei a cabeça dele. Olha, que horror. Ai, que jogo violento, gente. Eu acho que isso é tudo. Credo. Sim. Sou acostumado com essas coisas. Só... Só um pouquinho. Coisinhas. Coisinhas, coisinhas, coisinhas. Coisinhas. Entendeu? Ninguém mexe com a Abby, não. Não mexe com a Abby, não. Ninguém mexe com a Abby, não mexe com a Abby, não mexe com a Abby, não mexe com a Abby. Não. Vou levar aqui o que é barbarizar. A Luisa viu. Aquele jogo dá pra barbarizar. Muito. É o próprio jogo do barbarismo. Eu ficava cega. Eu terminava de jogar, não tava enxergando nada na minha frente, mas... Ela falou, get down pra eles não verem a gente, mas eu vou fazer o quê? Não é um abuso? Às vezes eu me sinto um pouco abusado. Muito abusado, ó. Entendeu? Eles iam embora, eu não precisava matar eles. Mas eu resolvi dar uma barbarizada. Carregando um lança-chamas na mão. Eu gosto muito quando o jogo, ele... Porque assim, o lança-chamas, ele é uma arma... Que tem muitos videogames, desde quando começou os videogames e tal. É aquela arma que você pega ali, que é tipo, uma grande arma. Então você vê esses jogos antigos de... Side-side rolling. Enfim, 2D, né? Super Nintendo e tal. Sempre tinha... Esse negócio do lança-chamas. E aí todo jogo mais moderno que tem arma, tipo Last of Us... Quando não tem um lança-chamas, as pessoas meio que falam... Ah, cadê o lança-chama? E aí nesse aí tem. Peraí, deixa eu só voltar aqui, gente. Porque tem mais... Eu vi mais coisa ali, ó. Pírolas. Tá. Vamos ver. Aquele jogo é o puro suco do barbarismo mesmo. Como que pode? Olha a demora que é pra mexer nessa arma. Que preguiça. Estabilidade. Beleza. Então assim, a gente fica muito feliz quando o jogo dá a oportunidade pra gente de ter... Uma bazuca, primeiro, né? E um lança-chamas. Eu vou melhorar o que dessa arminha, da minha pistolinha? Estabilidade. Beleza. Vamos fazer uns melhores aí, galera. Porque vem bosta, entendeu? Deixa eu ver até que horas que eu vou jogar. Vem bosta pela frente. Esse estágio aqui é bosta, 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 bosta na cabeça. Mas é legal. É bem legal. Bastante ação. Vamos ver aqui. Pírolas. 80 pírolas. Velocidade, movimento com o inimigo mobilizado. Movimento deitado mais rápido. Fabricar mais facas. Kits médicos mais rápidos. O ímpeto dura mais tempo. Movimento mais rápido ao mirar. Fabricar mais munição de pistola de caça. Fabricar mais munição incendiária. Fabricação mais rápida. Adorei. Melhorias de arma branca aperfeiçoada. Adorei. É isso. De longe eu vi que tinha mais coisa aqui, não? Não? Beleza. Vamos continuar, amiguinho. É verdade, amiguinho, você tem razão. Esse jogo é zero Uncanny Valley, ó. Parece uma pessoa mesmo. Ainda tem um pouquinho de Uncanny Valley, mas nem tanto. Eu acho que eu vou pegar aquele otário ali primeiro, pra ele parar de ser otário. Eu acho que as pessoas têm que parar de ser otária. Ele, no caso, vai ser o primeiro a se lascar, que eu vou pegar ele. Olha lá, ele procurando, otário. Tá procurando eu, é? Aqui, ó. Ah, esse aqui merece também, não merece? Ó, um tiro no cu, vai. Saco cheio. Ai! Vem, vem pro Matagal. Vem pro Matagal, galera. Taca fogo no cu de vocês. Precisa parar de ser otário. Eles foram para o cornfield! Onde eles estavam? Começam a cumprida. Findam eles, amiguinho. Churrasquinho. Vamos embora. Peraí, tem coisa pra pegar aqui. Peguei, 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 peguei. Pistolinha. Vamos na pistolinha, porque eu tô abusado. Quem tá atirando em mim? Cadê? Tem alguém atirando em mim. Eu vou achar quem é. Ah, tem um ali, ó. Ó, tem um aqui. Ele merece, ele tem um otário, que vai merecer um... Ups! No meio do ouvido. E essa aqui correndo, ela tá achando que ela vai pegar. Mas primeiro ela vai se fuder. Elas são gêmeas, ó. Mesmo bonequinho. Tá lá atrás. Tira uma nuca. Eu vou matar ela na porrada. Catar as coisas, que eu sou ladrona. Ó, o tanto de coisa que tem aqui. Foi? Pronto? Foi fácil essa barbarização, hein? E agora, vamos pra onde, amiga? Vamos lá. É todo mundo surdo nesse jogo, essa. Todo mundo é cego, surdo, tonto. Igual a Gretchen fala. Ou como a Shakira fala, né? Bruta se é que é surdo, muda. Estou até trás de testaruda. Estou aqui enlouquecido. Bem-de-convencido. Tá, qual que é o babado aqui? Tá trancado. Eu aprendi muito espanhol com a Shakira, gente. É muito bom aquele Edith, né? Pegar o quê dela aqui? Galera, é muito criativa. Eu gosto muito como é uma grande competição de piadas, né? O BBB, ele é um grande... Quem faz a melhor piada primeiro e mais rápido. Uma grande competição. Uma competição que recheia o resto das redes sociais. Matheus ontem postou, um amigo meu mostrou um tweet lá falando, ah, o participante tal ouviu o Rain On Me da Lady Gaga antes de mim. Numa festa. Aí, sei lá, em uma hora eu já tava no Instagram de alguém. Esses de... Curadoria, né? Vamos lá. Bem, achamos a casa do Lev. Parar de tagarelar aqui. Achamos a casa do Lev. Babado. O que aconteceu aí agora é babado. Proide explica, entendeu? A mãe tá morta. Mataram a mãe. Shakespeare, por que você está chorando no caixão? O moleque tá em pânico, todo rasgado. É, uma crítica direta, né? A questão da... Repressão sexual, repressão de gênero, que a religião, muitas vezes, impõe nas pessoas. Assunto delicado e babado. Que o jogo... Eu, pelo menos na minha opinião, o jogo aborda de uma maneira muito... É... Como eu posso dizer... Delicada? É. Apesar de ser um jogo muito brutal, né? Shakespeare ia amar esse jogo. Ele ia achar um drama. Ele ia amar. Ele já deve ter feito uma história que é uma história, e tem a outra história que é o outro lado. Certeza. Todas as histórias do mundo, esse filho da puta já fez. Ok. Ou dizem que não é ele, né? Falava que, tipo, não existia Shakespeare, que era uma galera que fazia o... Enfim. A fofoca sobre... Boatos. Há boatos que Shakespeare... Olha, a mãe morta aqui, ó. Esse peixe. Ai, queria comer esse peixinho, hein? Hum? Olha que gostoso. Passando na brasa. Vamos lá. Vamos lá. O trio parada dura. Nós três. Conseguiram achar o Lev. A mãe tá morta, agora eles têm que fugir. A meta agora é fugir. E aí, meus amigos? É que mora o babado. É que mora o bafão. É que mora o frisson. Efeitos de luz perfeitos. Lembrando que eu estou jogando no PS4 normal, não é o Pro. E... E ainda assim, os gráficos são a coisa mais linda do mundo. Vamos ver. Se tem coisa aqui. Tem, tem pírolas. Será que tem pírolas suficientes para fazer coisa? Hum, temos 80 pírolas, gente. Vamos lá. Kits médicos mais rápidos. Duração do ímpeto. Movimento mais rápido ao mirar. É bom esse. Bombas de PVC aperfeiçoadas. O raio de explosão é maior. Adorei. Adoro a bomba de PVC. Vou até fazer mais. Beleza, galera? Beleza. Vamos lá. Cadê minhas amigas? Cadê elas? Ali. Ai, gente. Tanta tragédia ainda. Esse jogo... É meio... Deixa eu dizer, gente. Um pouco desacreditado, assim. Que é a intenção, né? De um jogo... De uma história de apocalipse, né? Para ser esperançosa mesmo, né? Mas... Porra, esse aí... Onde é que eu estou, homem? Estamos fugindo. Vou aproveitar para roubar as coisas. Espera aí, gente. Eu sei que a gente está fugindo e é... Senão a gente vai morrer. Mas deixa eu ver se tem coisa aqui. Beleza. E aqui, será que tem um donut para a gente comer? Não, não tem. Vamos fugir. Deste lugar, baby. Vamos fugir. Cheia de gracinha. Estou cheia de gracinha hoje. Mil coisas. Mais pírolas. Nossa, isso aqui é uma perdição para mim, gente. Deixa eu pegar as coisas. Vamos conferir a arte dos desenvolvedores aqui, ó. Revista Leave. Revista Sophisticate. Revista Rover. Revista Leave. Beleza. A revista de viagem Leave. Vaza. Uma revista de viagem que chama Vaza. Vaza, filha. Voa. Vamos. Bora. Ó, deu um glitch. Eu aqui elogiando o PS4. Deu um glitch. Bora, gente. Bora. Boa. Abbey. Precisamos de ajuda. Eu... Eu não sei. Vamos. É impossível que vai ter mais coisa para pegar? Meu Jesus! Não, não tem. Ajuda a moça. Não! São os amigos da Abby. Ela traiu. Ela traiu. A irmã morreu. Ai, meu Deus. A gente foi tão longe para salvar a irmã. A irmã morreu de besta. E olha quem encontrou. A própria equipe da Abby encontrou ela traindo eles. Oh, meu pai. Muitas emoções, não? Olha quem é o Isaac. O que você está fazendo? Eu preciso que você me escuta. O que é que está atrás de você? Ele salvou minha vida. Você é o caminho, vamos lidar com você em casa. Ele não é um deles, por favor. Abby, move. God damn it, ele é só um garoto. Você tem três segundos para sair daquele escar. Um. Você realmente vai me escutar? Um. Eu não me enxergo. Não! Corre, mulher. Ai, que destrambelho. Então, meu pai, esse povo tem um segundo de paz. Eu estou me sentindo mal por ele. Tadinho. Acabou de ver a mãe. Acabou de matar a mãe? Ver a irmã morrer. Que pariu. O fim do mundo é muito cruel. Babado, né, amiga? É bom que, como a gente está um pouco mais longe do Uncanny Valley, eles não têm medo de usar close-up, né? Primeiro plano, close-up. Agora eu vou matar meus próprios amigos. Olha o que o fim do mundo faz com a gente. Vamos lá, Abby. Vamos manter isso. 3 aqui para avisar eles. Vamos lá! Acabou ele! Ah, porra! Porra! Peguei uma bobona aqui. Bobona! Mas tem uma atrás de mim. Outra bobona. Bobona! Agora! Cadê meu lança-chamas, amor louca? Cadê meu lança-chamas? Vamos barbarizar um deles, né? Vamos barbarizar os boys. Seu cu, filha da puta. Jogou no seu cu. Você encontrou ela? Ela está aqui com essa bomba. Não, escopeta não. Vai. Esse aqui está soltando luz. Ele está pedindo, né? Não está pedindo para ser fudido. Pronto, vou cozinhar. Aquela outra trouxa ali, eu também. Quer ver? Deixa eu pegar... Vou dar uma flechada no... Não, vamos fazer barulho. Vai, foda-se. Vem. Vai, foda-se. Vem mais? Manda ver. Manda ver. Estou pronta. Estou pronta. Opa, peraí. Tem uma comidinha aqui. Motherfucker. 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 Ela me jogou uma bomba e ganhou outra de volta, para ela se fuder. Tem mais bomba para fazer? Pronto. Tem mais? Vou correr, bem abusada, para ver se eles aparecem. Quem me viu? Ah, você. Então, peraí. Peraí. Tem escada para subir? Ah, tem escada. Vai ser agora. Quero dar um tiro no cu dele. Tiro no pau. Tiro no pau. É o tiro da castração. Castração macho. Castração macho. Leme, você está me empolgando? É tudo bem. Vamos para o exército. Olha, gente. Consegui pular em um lugar que eu não pensei que eu tinha pulado antes. E agora, hein? Agora é para onde? Que eu não sei. Vamos ver. É, eu estou barbarizando meus próprios amigos. Você vê que eu não tenho muita lealdade, né? Minha lealdade é com quem é leal comigo. Isso é o que a Abby diz. Quem salvou ela é quem ela salva. Mas assim, de qualquer forma, ela atraiu muito rápido os amigos, assim. É uma galera, né? Isso é meio esquisito numa história. Mas tudo bem. Não estou aqui para criticar. E sim ovacionar. Mas vamos jogar, pelo menos, até a próxima cutscene, porque eu quero me... Apesar que eu sou mais tarde, BBB, né? BBB é 15 para as 11, se eu não me engano. Que hoje vai ser um fuar. Ela se sente meio meio indo leve, sim. Eu acho que bate um pouco nela, porque... Isso é bem claro também, pelo fato do cara ter engravidado a nova namorada, né? Acho que bate nela um negócio meio... Sei lá, né? Meu ex-namorado engravidou a nova namorada. Deve dar uns sentimentos estranhos na gente. Cara, arrumar a arma nessa altura do campeonato? Será que tem coisa para arrumar? 37. Vou arrumar minha pistolinha, então. Pistolinha vai ficar bem arrumadinha. Amo esse filtro de linha aqui. Amo, xuxique. Bora, amiga. Amigo, bora, amigo. Vamos lá. Filhinho, vamos embora, filhinho. Caralho, mano. Olha aquilo. Que visu. Que visu. Eu lembro uma vez. Quando eu tinha começado a ser redator, assim... Eu cometi um erro muito errado. Um erro muito errado, né? Eu escrevi visu com z. É, visu de visualização. Visualizar, né? Com z. Nossa. Não comeram tanto meu cu. Eu fiquei... Foi um dos primeiros contatos que eu tive de fazer... Cometer um erro, idiota. Pra muita gente ver, assim... No conteúdo... Muita gente. Nossa, eu quis morrer. Eles tão um matando o outro, ó. Tô vendo? A gente mata quem tá na nossa frente. Ela não tem distinção, entendeu? Cara, é uma guerra. A gente tá... Você tem noção que a gente tá no meio de uma guerra. Eles tão um contra o outro, querendo me matar junto. Tá babado. Então vamos bem tranquila. Vamos pelos cantos. Ou a gente pode barbarizar também. Eu posso barbarizar. Eu posso atacar um... Pelo mesmo... Pelo menos. Olha, o Levi deu um tiro nele de flash. Não demora matar o bicho Ai, pai Não F*** Ó o Rob ali, ó Daí merece um tiro no c***, né? Ou não? Na nuca Headshot Meu Deus, não acaba nunca Só quer passar por aqui, pelo amor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Porque eu me fodi Muita pouca bala Vamos matar ele de boazinha Vai Foi Ufa Acho que foi, né? Vamos ver se tem coisa Preciso de bala Preciso de bala Ele tem bala Tudo cheio, mano Como assim tudo cheio? O que que tá cheio aqui? Essa porra dessa arma Que eu carrego só 18 bala Vai se foder Ah, um cavalo Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Agora é babado, gente Vai Vai Vamos lá Vamo lá Vamo lá Babado, babado Um puro suco de um estrambelho No Um puro suco de um estrambelho Vou seguir baixo Em cima Apenas continuar Apenas o caminho Deixem o caminho Vamos Passaram Imagina Opa, fogo, caralho, mano, essa parte, vai, gente. Vamos fugir. Caralho, caralho. Caralho. O cenário de guerra, gente. E eu chorando que nem louca nas pessoas. Caralho, 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 caralho. Ok, temos que sair daqui. Foi, hein, gente. Peraí, tem coisa, peraí. Peraí, livro, peraí. Que perigo essa casa pegando fogo e um vidro de álcool aqui. Puta merda. Melhor a gente ir bem quietinha, né? Porque senão a gente não vai ter bala. É o apóstolo! É o apóstolo! Não! Não! É o apóstolo! É o apóstolo! É o apóstolo! Não dá uma. Pucka! Não dá uma. Nossa, não fiz o curativo. Faz o curativo, faz o curativo. Faz o curativo. Não dá uma. As melancas estão explodindo. Ai! É isso. Mata ele. Meu Deus. Que confusão. Headshot. Essa metralha é muito boa. Mata fucker. Aparece aí. Minha filha da puta que tá me atirando. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. Vai se foder. Cacete. Haja bala. Haja vida. Bom, agora pelo menos me dá umas balinhas, né, pô. Caralho. Nossa, mas eu vou te foder. Eu vou te achar e vou te foder, sua filha da puta. Aí, pronto. Zero bala. Famoso zero bala. Tem uma bala aqui. Munição aqui, munição aqui. Beleza, bora, 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 corre. Caralho. Caralho. Uh. Pronto, agora medo de altura. Nossa. Medo de altura no meio do fogo. Eu tenho que sair daqui rápido. Não. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Je ne pour merda. Não dá pra atravessar. Fiz merda. Mas eu vou pra onde, mulher? Pra onde? Ah, tá. Tinha que dar um pulo. Não! Lab! Estou completamente neto. Não! 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 Só tragédia! Estou bem! Vai, 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 vai! Não! Mônico do mal! Você é estúpida e confundável! Fiz merda! Vamos! Vamos! Agora eu vou no Mook em. Vamo no Mook porque eu me chamo Hebe Camargo. Não mata meu filho. Motherfucker. Três é foda, hein? Duas eu não entendo, mas três? O cara! Dei um novo sorriso pra ele. Motherfucker. Oh! Tô lutando bem, hein? Oh! Só porque eu falei. Tomei uma porretada. Motherfucker! Oh! Que nojo! Um homem mortal do carai, né? Deixe ela ir! Vai, Hebe, Hebe. Levanta, 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 Hebe. Não! Gente, olha o cara com uma flecha. A cara rasgada, as costas rasgadas. Vai, 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 Hebe, vai, Hebe. Motherfucker. Oh! Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. Que pariu. Tô toda fodida. Vambora. Vambora, meu filho. Vambora, meu filho. Vambora, meu filho. Vambora. 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 Gritos. Ficou. Vambora, meu filho. Olha esse visu. É muito foda, gente. Muito foda. Bora. Bora, meu filho. Uh! Perdeu tudo na mochila. Isso. Bem lembrado, amigado. Perdeu tudo. Tardinho, né? Olha lá, né? A imagem do fim do mundo mesmo, né? Vocês estão brigando por quê, meu Deus? O mundo já acabou por causa do vírus. As pessoas viram tudo shiitake. Viraram tudo cogumelo. Vamos assistir essa cutscene aí. Perdeu tudo. O drama de Abby, exatamente. Exato. Coitado, moleque. Esse aí, sim. O drama de Lev. Perdeu tudo. Mamãe. Aí, olha isso. É muito bom, né? O jeito que o jogo usa a questão do gênero, né? Assim, performance de gênero, gênero em si. E a Abby, uma mulher hétero, super fortuna e masculinizada. Um garoto trans, novinho. E os dois têm uma relação de mãe e filho. Muito louco. E tudo isso faz muito sentido no embalanhado de coisas, né? Que estão acontecendo, assim. Tudo faz muito sentido. Tem muito um porquê. Coitado. Lev. Bem, vamos ver o que acontece aqui, gente. Eu não sabia que era tão complexo assim nessas questões. Por isso os nerds ficaram loucos. Sim. Porque, eu acho que um dos motivos deles ficarem doidos também é o fato de que não é só um personagem alegórico. Tudo faz partes muito importantes da história, da narrativa, de tudo. E aí é isso, né? A questão é meio essa. As pessoas, hoje em dia, elas meio que toleram se for assim. Ah, se for só um pouquinho. Se for só um pouquinho, a gente tolera. Não. Bem, olha onde a gente chegou. A gente chegou no aquário. A Ellie tinha acabado de matar o cachorro. Dela. Depois de tudo isso que aconteceu com a gente, a gente foi até o aquário. Buscar o Owen. E a Mel. E aí, o que aconteceu? Ela entra e acha o cachorro morto. Caralho, velho. Não tem nem o que pegar direito aqui. Para onde eu vou, homem? Olha só. Olha quem tá morto. É muita tragédia, né? Fala sério. Esse jogo. No final. Aí, criou-se o laço dos dois personagens, né? Moleque perdeu a mãe e a irmã. A Abby perdeu o melhor amigo e ex-namorado. Laço se cria na perda. Vai, mãe. Laço se cria na perda. Agora ela tá com sangue nos olhos Agora ela tá Bem, o que que tá escrito? O que que tá aí? Onde encontrar a Ellie? O que que elas fizeram? Foram lá O que que elas fizeram? Foram lá Só figure out how to get in first Lights are on Still with me, Lev Como é que faz pra entrar Que nós somos tanto no banheiro Mas eu quero tanto jogar essa parte Pra gente ver o que que vai rolar Porque agora vai rolar o grande encontro, né? E é o momento exato Onde terminou a primeira parte da história da Ellie E começou a história da Abby Que é ela se encontrando No teatro Bibi Ferreira Para o encontro O encontro final Não é o encontro final Mas é É final e não é É final Que é final Que eu tô falando que é final Mas também não é Olha onde eu tô Com a Abby Ai meu Deus Olha lá o tome de costas Olha lá o que vai rolar o que vai rolar Você vai gostar Você vai gostar Você vai gostar Olha lá o maluco Não é maluco Você vai me lutar Como um cacete Não me manteve Você vai me lutar Você não me lutar Você é da verdade Você não me lutar Ela é Ela é Ela é Ela é Olha lá Ele vai me lutar Lá eu me lutar Ele vai roubar Ela é Ela é Vá daqui! Estou aqui, agora! Não dá prazer! Calma! Tudo bem? Stop! Stop! Coloque sua arma. Coloque sua arma! Não! Eu sei o que você pode controlar. Ele fez o que ele fez para me salvar. Não há cura por causa de mim. Eu sou a pessoa que você quer. Eu só deixei ele. Você matou meus amigos. Nós deixamos você viver. E você deixou isso. Espera! Vá! Vá! Sophie! Vá! 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 A própria! Vá! 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 A própria! MOTHERFUCKER! Quer ver? Venha aqui... Vá! Estão numa cena bem silênciosos e inocentes. Muito escuro. Agora vamos ver ele xingando com a boca bem cheia Ai, gente, essa parte é muito difícil Estava pensando até em jogar amanhã Mas vamos tentar pelo menos um pouquinho Não! 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 Ela tá fazendo uma bomba Eu tô desarmado Eu preciso de uma garrafa Tem uma garrafa Preciso de uma garrafa Ai, meu pai do céu Essa parte é difícil Gente, matar... Matar não, né? Lotar contra ela E é muito difícil Tá vendo? Tá vendo? Ela me mata 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 Mas aí a gente continua amanhã Não lembro direito Quão perto eu tenho que chegar Da Ellie Ela me mata Não lembro E ela me mata Não tem um bocadão Ela me mata MOTHERFUCKER! Ai, eu não sei pra quem torcer, o jogo tá me deixando em dúvida, as duas são tão fudidas. Tá toda fudida. Tá toda fudida. O que ela faz? Não brigue, mulher. Vocês estão com as duas... A Dina. Ah, tinha esquecido da Dina, meu Deus. O Leve. Gente, para. Não. 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 Ela não tem nada a fazer com isso. Ela é morta. Boa. Abby. Ah. Não, Ellie, levanta também Não me deixe de ver mais de novo Ela não matou a Ellie de novo Ai, gente, eu tenho tentador da Ellie Eu gosto tanto dela Bem, e é com essa deixa que a gente termina nossa live de hoje Continuamos amanhã, acho que... Deixa eu jogo rodando aí que eu pauso Acho que a próxima parte provavelmente será a parte final Ainda tem um pouquinho de história Ainda tem um pouquinho de história Ainda tem um pouquinho de coisa pra acontecer Eu acho que falta... Se eu não terminar em uma hora e meia Que é mais ou menos o tempo que eu tô fazendo live do Last of Us Se não na próxima, na outra a gente termina já Acredito Porque essa parte agora é uma parte meio de historinha E depois tem a parte final Então, a gente se encontra amanhã aqui Quem estiver vendo pelo YouTube também O próximo vídeo tem na sequência E a gente vai continuar a nossa história da Abby e da Ellie Porque é uma história muito foda E merece ser jogada, merece ser vista Então, todo mundo, muito obrigado pela audiência Muito obrigado pelo carinho, pelos comentários E até a nossa próxima live Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau